Fala meus queridos, bom hoje nós estamos aqui novamente no Dinosaur World Mobile E hoje eu estou trazendo aqui pra vocês a volta da família Mapusauros Aqui tá aqui a minha fêmea, olá fêmea, tudo bom com a senhora? E aqui ó, o meu filhote que ele é bem atiçado, ele é um filhote, olha, meu Deus do céu Ele é bem atiçado, ataca todo mundo que vê pela frente Um mal educado, ó, 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 ele vai na fé, ó, ele vai na fé que vai pegar o bicho, ó Aí morre, meu Deus do céu Bom, vamos pra cá, vamos pra cá, bora Bom, tinha aqui um tiranossauro mais cedo que ameaçou a gente, só que a gente expulsou E acabou de brotar ali um cachara do otossauro Que eu não sei se é bom a gente caçar, porque eu tô ficando com fome até Que é bom a gente caçar ele, vamos tentar caçar ele Vem cá, fêmea, vem, vamos caçar ele Vamos entrar aqui no combate, já aqui ó Aqui ó Tom, tom, ai Ai, morre ele Ai, morreu, 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 boa Boa Aê É, vamos comer, vamos comer Tem um, tem um humano ali, cara Meu Deus do céu, eu nunca joguei de humano, nunca sei como é que eu jogo de humano Vai filho, come Pode comer Você é filhote, tá em fase de crescimento, tem que comer mais do que a gente É boa, você vê que ele não aguenta com a gente não, nem adianta ameaçar E ó, o Rex tá ali ó, daqui a pouco Daqui a pouco ele vem implicar com a gente Vamos, vamos, vamos migrar Eita Sai de perto Vamos, sai de perto Ih Vem cá Você onde tá com a Oh, que corajoso Olha só que audacioso Olha isso Acho que eu vou ensinar meu filho a caçar Vem cá, ô O filho Vem caçar, vem Não precisa ensinar a caçar Vem cá, fêmea, vamos ajudar ele a caçar Tem que pegar um bicho do porte dele Pra ele não morrer Aqui ó, pega esse delay, pega Vai Mata ele Vai Nossa Acho que foi muito fácil Não se empolga não Não se empolga Você foi Foi razoável Foi razoável Pode comer Você caçou, você pode comer Você come Come aí, beleza Lembrando que É Não tem servidor realista Então é tudo Ó, o Rex ó Cuidado Cuidado Melhor que o bicho tá só passando Ó, ele parou de correr Ó Ó Para aqui Ó, ameaçou de volta Desperto Caraca Olha o Belão O Belão afundou o Rex, mano Vambora Vambora, gente Vambora daqui Vambora Vambora que essa área aqui é movimentada E realisticamente Perigosa Então Vambora daqui Vambora Aí filho Pega aquele Aquele Lossauro ali, ó Pega ele lá, ó O Lossauro ia aparecer outro irmãozinho Vai Caça ele Caça ele Caça ele Caça, caça, caça Vai, pega Pega Vai, filhote O Rex Sai daqui Deixa meu filho Sai Deixa meu filho Meu filho caçou Caçou Achei caçou Tá O Rex chegou bem na hora Sai daqui, Rex Sai Bora Vaza Não tem amizade aqui não Sai Aqui É realismo Confia Ih, agora Ih, agora Juntou com outro Rex, hein Ih Ih Fêmea, ó Perigo, hein Perigo Ó, ó Ó Filho Filho Sai da minha frente Sai da minha frente, filho Sai, filho Sai daí, filho Ai, mãe Eu buguei Socorro Cadê a fêmea Fêmea Cadê a fêmea Filho, sua mãe morreu Filho Bora Bora Sai daqui Sai daqui Vai Um dia meu filho vai crescer e vai ir Vai ajudar o pai dele a matar esses X Que por enquanto não dá Vai lá, vai lá, vai lá Vai, ô Mega Dante Vai, Mega Dante Pega ele Vai, 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 vai Vai Vai, filho, vai Antes que ele corra de você Vai, filho Vai, filho Morde ele, filho Morde Matou Nossa Pega o outro Pega o outro Pega o outro Nossa, cara Boa, filha É isso aí Nosso filho já mostra que Tá crescendo forte Igual Igual a mãe Porque o pai é um O pai não sabe Sabe de nada Tá crescendo no banho Igual a mãe Comer aqui um pouquinho Ó Que isso? Então tá, né Acho que meu filho já ficou Ófio umas 10 vezes Mas tudo bem Tudo bem, vamos dormir Filho, vamos Não, meu filho Morre Aí, pronto Caramba Vai, come Come esse Panaca Que tentou de Te matar Dormir aqui um pouquinho Vou migrar pra Naquela direção ali Ó Que eu acho que lá De vez em quando Passam uns dinossaurinhos E É uma região tranquila Ah, voltou, né Voltou O irmão Beleza Vamos continuar então Nossa Nossa jornada Espero que Não tenha nenhum dinossauro Aqui na frente Deixa eu ver Ah, tem, ó Ah lá, ó Vai, vai, ô Filho Pega ali, ó Pega lá, ó É pequenininho Tá ali na frente, ó É É dois É dois Vai lá, vai lá, vai lá Vão vocês dois Vão, 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 vão Vão, vão Vai, 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 ô Isso aqui é novo Isso aqui não entende nada Mas, ó Nosso Mais velho Tá indo, ó E vai, ó E vai com tudo Vai, vai Vão, vem Vão, vamos tentar ajudar Caso eles fujam Ó, ó Nosso filho vai Ó E foi Foi, foi, foi Foi Boa Boa, 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 boa Vai filho, vai filho Aí, boa Agora pega o outro Pega o outro Pega o outro Pega o outro Aí, isso aí Isso aí Isso aí Aí, tá quase Nossa, cara Os dois atacando juntos Os dois irmãos Aí sim Família Aí sim Boa Deixa eu comer essa carcaça aqui Com a fêmea Deixa ele se alimentando ali Tô ficando com fominha já E Tô ficando velho também Então Os filhos vão ter que sustentar os pais Por enquanto Aí a fêmea Dito pra descansar Bebe aqui um pouquinho de De água Por enquanto Tá tudo tranquilo Essa área aqui não Não tem muito Dinossauros E meu Deus Tem um espinossauro Bem ali, ó Se vier pra cá Já era Olha lá É um espinossauro É um espinossauro e um rex Que estão vindo juntos Ih Agora deu ruim Agora deu ruim Ó, filhotes Ficam aí Fiquem aí Não sei se vocês são amigáveis Ó, estão vindo juntos Ó Ó Meu Deus Ó E estão ameaçando Ai meu Deus do céu Sai daqui Vambora Vambora Que é nosso território Passa Ó Ó Sai daqui Sai daqui Vambora Ah não Sai daqui Vai ameaçando Na minha cara Vai Vai fêmea Vai fêmea Vai filhos Ai Tom 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 Não Minha fêmea Ai Ai Boa Boa Matamos Nossa pessoal Perdemos A nossa fêmea Agora Agora ela foi de vez Ó Tá aqui ó Olha Não filho Essa aí é fêmea Essa é sua mãe A sua carne é essa aqui ó Você tem que comer essa aqui ó Isso Come essa outra aí Senão você vai comer sua mãe Nossa Caraca Essa família aqui Infelizmente né A mãe se foi né Mas sem problema Na verdade tem problema Bom pessoal O vídeo de hoje já vai ficando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Hoje eu trouxe aí de volta no canal A família Mapusauro Que eu trouxe há muito tempo aí no canal Beleza Então Muito obrigado aí você que deixou seu like Beleza Se você é novo se inscreva no canal Tá E comenta aí o que você achou Então muito obrigado aí por ter assistido Valeu Até mais E Tchau Tchau Tchau